Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Silva e está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, eu voltei para o canal, fiquei bastante tempo sumida por aqui, né? Eu sei disso. Eu ia contar para vocês tudo que aconteceu no decorrer desse tempo, o porquê que eu sumia daqui do canal e agora essa nova etapa da minha vida que eu estou passando. Isadora, gritando. Mas antes de tudo eu já peço que você se inscreva aqui no canal, venha fazer parte aqui do lar da Vitória Silva. Se inscreva, curte, dê o seu joinha aqui e comenta aqui nos comentários para eu saber se você sentiu minha falta aqui por esse canal, tá bom? Então gente, o porquê que eu sumi aqui do canal? Eu fiquei bem desanimada por um tempo, né, de gravar vídeos aqui para o canal. Senti que eu já não estava tendo mais conteúdo, já estava muito monótono nos meus vídeos, é sempre com a mesma coisa. Então eu cheguei num ponto aqui de que eu precisava parar um pouco. Daí eu dei uma pausa, dei postar vídeos lá no Instagram, fiz views, stories, né? Quem me acompanha lá viu que eu voltei para lá. Comecei também a gravar também para outra rede TikTok. E a gente, nesse meio tempo, né, a gente fala assim que os planos de Deus não são os mesmos que os nossos. O que que aconteceu? Nós se mudamos. Agora nós moramos em Bertioga, no litoral de São Paulo. Viemos para cair o meu esposo e a nossa filha Isadora. E assim, uma coisa assim bem de repente mesmo, sabe? A gente fala que Deus faz coisas na nossa vida que a gente nem imagina o que ele pode fazer. Porque quando que eu ia imaginar que eu ia sair da minha casinha que eu estava reformando? Ela ainda está em processo de reforma. Quando que eu ia sair da minha casa para do nada se mudar e ir para outros estados para viver de aluguel? Pode parecer loucura, né, gente? Mas creio que foi caminho de Deus isso tudo. A gente está vendo trabalhar de Deus durante todo esse tempo. Só confirmando de que era da vontade de Deus da gente estar aqui nesse lugar. Janeiro, no finalzinho de janeiro, agora de 2023. A gente já estava com o plano de vir aqui. Minha mãe mora em Bertioga. A gente já estava com o plano de vir para cá para passear. Mas aconteceu muitos imprevistos e a gente não conseguiu. E as portas começaram a se fechar de serviço lá para o meu esposo. Só o meu esposo trabalha em casa, então as portas começaram a se fechar. Então ele falou assim, amor, o que eu tenho... O que eu posso fazer? A gente vai lá para a casa da sua mãe. Já aproveita que você está com saudade deles. A gente vai lá, visita eles. E eu vou para trabalhar. Meu esposo trabalha com vendas. Então onde ele vai, ele pode... O trabalho dele vai junto com ele, entendeu? Então tá bom, amor. Vamos para lá. Se testa lá um mês de venda, né? Ver como que vai ser. Até a gente dar uma estabilizada. Depois a gente volta, né? Nossos planos eram vir para cá. Ver como que iam ser as vendas. Se fosse boa, a gente ia ficar uns três meses. Dois, três meses aqui na casa da minha mãe. Até a gente se estabilizar bem financeiramente. E voltar para Goeri. Mas chegamos aqui. Graças a Deus. Eu vi que foi caminho de Deus. Porque Deus abençoou. E tem abençoado bastante. Meu esposo no trabalho dele. Ele falou, amor, eu não vou embora mais. Aí eu falei, ai. Amor, se você está com paz no seu coração, vamos ficar por aqui, né? Ele falou, é, vamos alugar uma casa. Aí eu tive que voltar para Goiirê. Para levar a Isadora. Para consultar aquela consulta em Curitiba. Voltei lá para Goiirê. Vendi algumas coisas nossas que tinha lá para vender. As outras coisas ficam lá em casa. Não consegui trazer muitas coisas. Trouxe algumas... Trouxe as roupas, né? Alguns utensílios domésticos. Mas a gente veio para cá para começar do zero, gente. Do zero. E por isso que eu voltei aqui para o canal. Que eu quero mostrar tudo para vocês. O nosso início, né? Início de vida. A gente está começando literalmente do zero. Tudo. Já estamos à procura de uma casa. Nós estamos ficando aqui na casa da minha mãe. Já andou olhando algumas casas para alugar. Aqui o alugão é bem mais caro do que lá na minha cidade. Tipo assim, você paga mil reais numa casa de dois cômodos, entendeu? Então é um pouco mais caro. Então a gente está analisando bem aonde a gente vai conseguir alugar. Porque tem questão... A gente trouxe... Conseguimos trazer uma cachorrinha. As outras cachorras a gente teve que doar. Então temos que ver essa parte, né? Se aceita cachorros e tudo mais. E somos em três, né? Então a gente tem que ter um espacinho bom. Tanto para nós dois e para a Isadora e para a Pandora. Que é a nossa cachorrinha. Mas eu creio que se Deus trouxe a gente para cá, ele vai preparar tudo. Eu creio nisso. E eu vou mostrando tudo para vocês, gente. Eu quero que vocês acompanhem aqui junto comigo essa nova fase. Nós alugando nossa casa, nós compramos os móveis. A gente vai comprar todos os móveis do zero, que nós não temos nada. Nós só venhamos com as roupas. É loucura, né, gente? Hoje eu falando assim, parece ser loucura. Mas a gente viu que era o melhor caminho para nós. Nesse momento agora. Então a gente só veio com a roupa. Eu trouxe algumas coisinhas. Daí a gente vai alugar nossa casa e começar a comprar. Cama, guarda-roupa, cozinha, fogão, geladeira, tudo. Sofá, tudo. E a televisão nós trouxe. Porque a minha mãe não tem televisão e a gente tem que trazer para a Isadora assistir, né? Então foi só isso que nós trouxemos. E a gente vai começar do zero. E eu quero mostrar tudo para vocês. Nós comprando todas as coisinhas. E eu peço para Deus dar condição para a gente conseguir conquistar as coisas de novo, né? Eu estou bem feliz, gente. Não estou triste. Tipo assim, fico assim um pouquinho triste de ter deixado a minha casinha. A gente fica triste também porque ficou meu irmão e minha irmã lá com os meus sobrinhos lá. Tem a família do meu esposo também. A gente fica triste nessa parte. Mas aqui a gente está bem contente porque nós temos visto Deus abençoar nós. Temos visto Deus trabalhar em tudo. Nessa parte do meu coração está super em paz e eu tenho certeza que vai dar super certo. E eu quero que vocês acompanhem aqui junto com a gente. Então é isso, gente. É isso que eu vim contar para vocês. O porquê da nossa mudança repentina. O porquê que eu sumi do canal e agora estou voltando. Quero voltar para gravar bastante vídeo para vocês, tá bom? Se você for novo aqui, já se inscreve aqui no canal. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você já passou por isso na sua vida. Eu gostaria muito de saber da sua experiência também. E também não se esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, tá bom, gente? Não esqueça de acompanhar os próximos vídeos aí do meu canal, tá bom? Então é isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!